Bom, 8h44, deixa eu trazer uma informação Com a chegada do inverno é necessária atenção com aqueles que não possuem condições de comprar roupas e agasalho Para ajudar, você pode direcionar as suas doações ao projeto social Espaço Potencial Itinerante Que ajuda famílias em situação de vulnerabilidade social em Sorocaba Acompanhe na reportagem de Cauã Rocha Com a chegada do inverno, as baixas temperaturas podem ser um desafio para as pessoas em situação de vulnerabilidade social Que não possuem condições de comprar agasalho Em Sorocaba, o projeto social Espaço Potencial Itinerante está com uma campanha de arrecadação de cobertores e de roupas de frio As doações serão entregues para famílias carentes no município Sobre o assunto eu converso nesse momento com a psicóloga Lilian Ercolin, que é a idealizadora desse projeto Lilian, o que é o Espaço Potencial Itinerante e como as pessoas podem ajudar com essa campanha de inverno? Um bom dia para você Bom dia, obrigado pelo convite O Espaço Potencial Itinerante é um projeto social criado no inverno de 2019 Com o objetivo principal de espalhar mais amor por aí Por meio de escuta, empatia, cuidado e de trocas que nós fazemos com essas famílias que acompanhamos mensalmente As pessoas podem estar ajudando o projeto doando agasalhos, cobertores, edredons, meias, tênis, sapatos sem salto Todos em bom estado para uso E a gente pede a gentileza de quando forem entregar as doações estar separados por sexo, tamanho e identificados também Porque assim otimiza a nossa entrega desse material para as famílias Lilian, e quem são as famílias que vocês visitam? De onde elas são? Essas famílias nós conhecemos em visitas em bairros de maior vulnerabilidade social E outras famílias acabaram fazendo contato com a gente na época da pandemia E a gente começou a acompanhar essas famílias Algumas famílias permanecem acompanhadas mensalmente até hoje Outras nós acompanhamos por meio do WhatsApp, rede social Mantemos um contato, mas não de visitas mensais Porque a gente vai casa a casa todo mês dessas famílias E qual que é o cenário dessas comunidades que vocês visitam? Como são essas famílias? São famílias diversas, né? Com mãe e filhos, com avó e filhos São famílias, às vezes que moram várias famílias, né? Família estendida, tudo junto na mesma casa São diversos modelos Com essas visitas mensais, nós também levamos doações o ano inteiro Então a gente sempre pede ajuda para arrecadação de cestas básicas De caixas de leite, de fraldas descartáveis E outras doações que as pessoas acharem pertinentes Então vocês aceitam colaborações Tanto de voluntários quanto de empresas que queiram ajudar a ação, correto? Corretamente Atualmente nós estamos visitando mensalmente 30 famílias Então a gente leva também essas doações Cesta básica, a gente verifica de cada família qual a necessidade Lilian, você como psicóloga, você possui as suas atribuições profissionais E ainda dispõe do seu tempo pessoal para fazer essas ações Para você, como é isso? E como que você incentiva para que as pessoas tenham tal atitude como a sua? Na verdade, esse projeto nasceu da minha vontade mesmo De estar com pessoas, estar próximo de pessoas Porque essa ação da gente estar ajudando, de estar junto Faz bem para o próximo, com certeza Mas faz muito bem para a gente Então dá aquele quentinho no coração Toda visita que a gente está fazendo E vai embora, a gente vai embora feliz, vai embora contente Eu fico até emocionada Lilian, como que as pessoas podem fazer essas doações? Por qual telefone ou rede social elas podem entrar em contato? Por meio do WhatsApp, 15997166430 E a gente tem a rede social também, que é o Instagram Arroba PS Espaço Potencial Itinerante Tudo junto Tá certo, Lilian, parabéns pela iniciativa E obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Manhã Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade De estar desenvolvendo um pouquinho do nosso trabalho Kaua Rocha para a Rádio Jovem Pan, de Sorocaba